Bora, todo mundo aplaudindo, Lê Marcos Mariano! Vai do coração, vai do coração, vai do coração, o meu povo sou o campeão. Oi, boa noite meu povo, paz do Senhor, que Deus nos abençoe neste momento, que nós possamos fazer tudo assim. Primeiramente, eu quero aqui deixar o meu abraço especial, o meu respeito, o meu carinho, a uma das autoridades desta cidade, o doutor Diniz, delegado. Parabéns, doutor Diniz, pelo trabalho que o senhor Diniz fez nesta cidade. Quero pedir aos meus amigos e aos eleitores do Tracosão, respeitamos a justiça eleitoral. Porque eu tenho certeza que essa eleição vai ser transcorrida com paz e amor a pedra. Prefeito, meus amigos, quero aqui dizer que a minha mudança foi um desprezo, foi um descaso com uma pessoa que respeita a população. Eu não estive aqui, nestas ruas, me criei aqui, criei meu filho, formei médico e advogado, e ensinei o caminho certo e mostrei o errado. Então é isso. Quero dizer para os senhores, do Tracosão, prefeito. Quero dizer para cá, meu prefeito, chega para cá, do Tracosão. Quero dizer para mim, é um homem abençoado por Deus. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz, senhores, que toda nação tem o morrer do Tracosão. E nós, nós eleitores, somos responsáveis por isso. E eu tenho certeza que no dia 6, 6 de outubro, muita gente vai ficar jogando, vai ficar triste. Mas é assim, quem não acompanha o bom, acompanha o ruim. Sabe por que é ruim? Porque ultimamente fechou a eleição na Câmara. Para escolher um projeto, para essa criancinha aqui, sabe aqui, sabe aqui. Para essa criancinha aqui, ter uma escola, uma sala de aula, com ar condicionado. E os meus filhos, sem isso, tiveram. E o do Tracosão também teve, e o dos legatórios também teve. E aí, senhores, na hora da vacação, sabe o que aconteceu? Houve um empate. Seis treinadores disseram não, e seis disseram sim. Viu, Braz? Você perguntou-se aqui sim, Braz. Aí, sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Aquela mulher derrotada, desempatou, e disse assim, olha a criança, e disse assim, vem cá em mim. Essa criança tem que ficar no calor. E eu tenho certeza, Braz, que no dia 6 de outubro, o povo vai aleijar vocês. E deu certo, Carlinho. Carlinho, já está ensinando o Lelma da Carlinho. E é mesmo, até o dia 6 de outubro, carrega, dita, senhores vereadores, Eu sou o Lelma da Carlinho. Depois do dia 6, eu sou o Lelma da Carlinho. Então, senhores, eu quero aqui dizer para todas vocês, e pedir, jovem, como é teu nome? Amanda, pede para teu pai, pede para tua mãe, para tua tia, para os teus amigos, para votar no cartãozão, e quem não quiser votar, na Carlinho, que o número é o 4222. Este mar, que me respeita, e que me considera, não quiser votar em você, Carlinho, eu preste permissão, para me dizer, que quem não quiser votar na Carlinho, vota aqui no braz, no Nildo, no Cajetano, no Sinal S.S. Escolha qualquer um, qualquer um dos vereadores. Se vocês votarem, se não votarem os vereadores, vocês vão arranjar o prefeito, meu gente. E vão entregar uma espada, para os inimigos e para as punhas lá. E isso eu não aceito, porque eu fui legislador desse município, trabalhei em 2013, até estou em 2016, e todas as lembranças, que o cara dizia, não há, tu és oposição, assina-te, eu assinava. Então, meu povo, meus amigos, irmãos e companheiros, muito obrigado, Carlinho e um desses, que dão os abençoe. Um abraço, obrigado a todos.